Após passação de pano pro Hamas, a popularidade do presidente Lula despenca. Olha gente, muitas vezes a gente vê no Brasil gente que defende bandido, né? Gente que defende quadrilheiro, corrupto, gente que rouba dinheiro público, né? Muitas vezes a gente vê no Brasil como se fosse uma história de super-herói, só que ao contrário, né? Na realidade é o vilão que parece, quanto maior a atrocidade que ele comete, maior é o prêmio que ele recebe, né? Ou seja, quanto pior é a bandidagem, quanto mais absurdo é aquilo que a pessoa fala ou defende, maiores são os cargos que ela vai ocupar, os prêmios que ela vai receber. Basta lembrar, né? Dilma Rousseff, o primeiro exemplo que me vem à cabeça, nos comentários vocês podem colocar outros exemplos, né? De gente que foi premiada, né? Ou pela incompetência, ou pela corrupção, ou pela maldade, por aí vai. Goleiro Bruno me veio à cabeça também. Pô, gente que hoje é fã do goleiro Bruno e vai tirar foto com ele, vai tirar foto com um assassino covarde que matou a mulher, né? Um negócio absurdo. Agora indo para o mundo político, né? Dilma Rousseff, a presidente criminosa, julgada e condenada pelo Congresso Nacional, né? Já teve um prêmio de largada que foi manter os seus direitos políticos. Pôde disputar as eleições e a parte boa dela ter mantido os direitos políticos é que, além de ter tomado um sarrafo no Congresso Nacional pelo impeachment, também tomou nas urnas em Minas Gerais, estava em primeiro lugar para o Senado. E no final, assim, amargou uma derrota humilhante, que eu acho que nenhum ex-presidente da República jamais sofreu uma derrota tão humilhante quanto a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu nas urnas. Mas, depois, ela foi premiada com um cargo no Banco dos Brics, com a presidência do Banco dos Brics. Isso é um banco importantíssimo, estratégico para o Brasil, para os brasileiros, para os empresários brasileiros, citação de crédito mais barato e que foi, ali, aparelhado pela companheirada, pela camaradagem. Vale lembrar, também, que foi concedido um cargo num banco para um comunista, né? Quem não se lembra daquele influenciador comunista que vivia falando em ditadura do proletariado, em revolução e, no final das contas, aceitou um carguinho num banco, né? Pois, muito bem. Eu acho que vale até, antes da gente passar para os recados, editor, colocar o vídeo do Lula, um vídeo patético do Lula falando, né, de Ah, é só chegar lá, ligar quem é que se dá bem com o presidente do Hamas. Fala lá, porra, liberta aí os reféns aí, porra, pra que isso? Olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É pra esse que eu vou ligar. Ô cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Fala pro cara libertar os reféns, pra que ficar com o inocente lá detido? Liberta, tem gente que precisa de remédio pra tomar, tem gente que tem arma, liberta os reféns. E também falar pro governo de Israel, liberta os presos, liberta os sequestrados. Que coisa que é essa? Primeiro assim, na canalice da falsa equivalência. Como se um grupo terrorista, que comete um atentado terrorista, que deliberadamente mata civis inocentes, sequestra, decapita, mata, tortura, estupra civis inocentes como maneira de impor a sua agenda do terror, e que tem seu estatuto objetivo, não só de destruir Israel e o povo judeu, mas cujas lideranças pregam a perseguição a judeus no mundo inteiro, não apenas a Israel. É sempre bom ressaltar isso, pra rebater a falácia de que tem muita gente que pensa que a questão entre Israel e Palestina é uma questão territorial. Não é uma questão territorial, vai muito além disso. É uma questão tão profunda, tão antiga, que leva a grupos como o Hamas terem em seu estatuto a defesa de que todo Israel seja morto. Aqui eu não tô falando de uma discussão político, diplomática, de que não, qual que é a solução que a gente vai dar pra questão da Palestina, como é que a gente vai fazer dois estados, vai fazer um estado plurinacional, qual que é a solução. Esse é um negócio, assim, esse é um debate que existe, que é absolutamente válido, e que gente de diferentes posições podem, dentro do campo democrático, defender aquilo que acreditam. Outra coisa é defender antissemitismo e terrorismo contra judeus, apenas porque eles são judeus. Isso coloca, sem dúvida nenhuma, o Hamas como um grupo antissemita, radical, terrorista. Não é uma guerra entre dois países, entre dois estados democráticos de direito, que seguem regras internacionais. Aliás, o único que sofre penalizações em relação a leis internacionais é Israel, é o Estado de Israel, justamente porque é um estado e porque cumpre essas regras. Mas antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e lembrar que nós vamos ter o Congresso Nacional do Movimento do Brasil Livre, o maior congresso político do país, o maior congresso da história do Movimento do Brasil Livre. Dessa vez, você que já foi no nosso congresso sabe que a gente reunia ali mil, mil e quinhentas pessoas no Nostrilhos, que era onde a gente realizava o evento antes. Dessa vez é um novo local, ainda assim uma estação de trem pra manter a nossa tradição, mas um novo local, é um verdadeiro festival, não só com debate político, mas com workshops, também com a confraternização gigantesca com, agora posso dizer, milhares de pessoas que vêm aí ao redor do Brasil pra comparecer no Congresso do MBL, se você quiser comparecer, basta clicar no link na descrição. Muito bem, então depois de toda essa passação de pano, e que Lula se nega a chamar, primeiro, vamos lembrar, né, tanto Itamaraty como Lula se negavam a falar em Hamas, no começo eles não queriam falar em Hamas, eles falavam, ó, israelenses mortos, né, judeus mortos, parecia que era de causa natural, né, porque você não via falar em Hamas. Aí falaram, ó, Hamas, né, que cometeu esses ataques, etc e tal, aí passaram a repudiar os ataques do Hamas por muita pressão popular, mas não abriram mão de uma convicção deles de que o Hamas, ele é uma representação legítima, de que o Hamas não é, como de fato é, ainda mais na cabeça deles, na defesa deles e na tese deles, eles não consideram, né, uma organização terrorista, né, então o Hamas é uma organização terrorista, e isso não é reconhecido de nenhuma maneira pelos petistas, pelo governo, pelas as esquerdas, assim, dificilmente são exceções excepcionalistas, excepcionalíssimas, as esquerdas que reconhecem que o Hamas é um grupo terrorista, o que é bizarro, porque a questão Hamas-Israel, diferente da questão palestina-Israel, não é uma questão de esquerda ou de direita, não é uma questão de visão ideológica, né, é um grupo terrorista, comete um atentado terrorista contra uma nação pacífica que respeita os direitos humanos e é muito tolerante com todas as religiões, as etnias e credos, enfim, né, dentro do seu país. O Lula, né, mesmo assim mantém a sua posição e isso pegou muito, mas muito mal, né, pra vocês terem uma noção, o Lula já tá sendo aí, pode terminar o primeiro ano de mandato como um dos presidentes que em primeiro ano de mandato, né, termina como uma das piores popularidades, né. Hoje, diz a pesquisa da Quest, o Lula, ele é aprovado por 54% dos entrevistados e rejeitado por 42% dos entrevistados. Em agosto, na última pesquisa, o Lula tinha 60%, ou seja, a aprovação dele caiu 6% de aprovação e de desaprovação ele tinha 35%, então a desaprovação subiu 7% e a aprovação caiu 6%. Nisso, num cenário em que o Lula teve muita sorte, eu precisaria de outro vídeo inteiro pra desenvolver isso, mas ele teve muita sorte em relação principalmente ao agronegócio brasileiro, que não conseguiu escoar sua produção e que, portanto, teve que vender tudo no mercado interno e isso fez com que, de maneira temporária e artificial, né, o preço da carne, o preço da proteína, o preço de determinados grãos se mantivessem em patamares menores do que em condições normais. Outra sorte do Lula ter o Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central, que mantém a inflação controlada e não chuta o pau da barraca, mesmo com os ataques do Lula, do Glaze, do Lindbergh, por aí vai, mesmo com toda essa sorte, o Lula, pelas suas próprias declarações, consegue se afundar. E isso fortalece a minha tese de que o governo vai ficar cada vez mais fraco, porque cada vez mais as políticas, principalmente as políticas econômicas, vão se demonstrar, né, um verdadeiro desastre. A nossa economia vai afundar, né, e mais, para mais do que já está afundada, e isso vai se refletir eleitoralmente. Muitas vezes, acho que o Guilherme Boulos está aí pensando que o Lula vai ser um grande cabo eleitoral, porque hoje tem uma boa aprovação na capital, na cidade de São Paulo, que é mais esquerdista do que o interior de São Paulo. Eu acho que ele está absolutamente enganado, né, quando chegar no período eleitoral, né, no ano que vem, já com o governo extremamente desgastado, já com o governo chutando o pau da barraca nos gastos públicos para eleger seus prefeitos, seus vereadores, e ainda assim, né, não conseguindo eleger boa parte deles, mas causando um rumbo no país e uma crise de confiança que faz a economia afundar e a popularidade do governo cair, principalmente em grandes centros urbanos, aí, meu amigo, eu acho que o Guilherme Boulos vai querer se afastar do Lula. Enfim, está aí o motivo, né, muitas vezes a gente vê os vilões prosperando, né, gente sendo premiada pela sua carícia, mas essa pesquisa mostra que toda a besteira da condução ou da falta de condução do Lula à frente do seu país, e também das besteiras que ele diz em relação a Hamas, a Israel, achando que ele vai resolver tudo, entra numa negociação coletiva, como se ele estivesse falando com, não com uma organização terrorista e um Estado Democrático de Direito, como se ele estivesse falando com dois sindicatos. Um sindicato patronal, sindicato dos empregados, ele fosse acertar o salário mínimo, a jornada de trabalho ali, alguns benefícios e fosse resolver o porro. O Lula já se colocou à disposição para resolver o conflito entre Israel e Palestina. Coitado, o sujeito não conhece sequer um dia de história desse conflito que mais as milhares de anos em que a história vai a fundo em relação a essa disputa e esse conflito. É isso, meus amigos, um abraço e até mais. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.